Essa é a rapaziada, aqui quem vos fala sou eu, Ninguém da Copota E eu tô fechado certo com Andrussi o Sávio Terror do YouTube do canal ZicaFan Pique bomba, tá ligado? Do lado pensando sozinho, momentos que estou refletindo Pego minha taça de vinho, as palavras assim vão surgindo Smoke é a coma, acompanha a melodia Sem hipocrisia, deixa a rola marizinha Nesse íntimo envolvente, quem conhece entende Positividade tá tranquilamente, não quebra a corrente Tá na vibe boa, nós tá de boa, mas nunca à toa Nós é do tempo do Zeli que aqui no funk persistiu Viu? Tamo aqui de novo, modernizando Mandando um verso, improvisando Um beat bolado me acompanha, eu vou cantando Som original do litoral que vem chegando E se não conhece, NDC que tá falando Tranquilidade e paz a todos nós guerreiros Refletindo mais, abre a mente dos companheiros Nossa voz não se calou, representa os loucos Esse é o funk consciente, segura o retorno Nossa voz não se calou, representa os loucos Esse é o funk consciente, segura o retorno Tranquilidade e paz a todos nós guerreiros Refletindo mais, abre a mente dos companheiros Nossa voz não se calou, representa os loucos Esse é o funk consciente, segura o retorno Nossa voz não se calou, representa os loucos Esse é o funk consciente, segura o retorno Tranquilidade, muito amor e muita paz Vai me positiva